E aí gente, como é que vocês estão? Beleza? Sim, vamos dar continuidade nessa série Guia completo de Edwing A DLC Shadow of the Earthry Beleza? Então o vídeo passado Praticamente finalizamos toda a plenissa É... Do cemitério, praticamente Então daqui vamos lá fazer a super primeira Dungeon Legacy Ela é rápida, vou logo rushar E vou matar o boy Que o boy daqui é o boy mais fácil do jogo Da delícia aí Então eu vou alunjar para não perder tempo E vamos fazer essa Dungeon Legacy E pegar tudo dela Beleza? Aqui a gente vai rolar muito Ela vai cair uma aranha minha aqui Acho que porrada com essa aranha aqui Ela já morre Aqui vai ter uma Item para roubar nosso espírito Deixa essa aranha aí Aqui atrás Deixa essa aranha aí Sobe aqui Vai ter uma outra aranha aqui E aí não sei É um escorpião barra aranha Beleza? E vamos subir Vem aqui Vem aqui passando um pouco a escada Para ter uma aranha aqui Passar para te bater É... Beleza? Isso, vambora Vamos fazer rápido A gente chega Aqui Beleza Assentamento da torre Ativar essa graça Ali a porta está fechada Vamos abrir ela Vamos abrir ela daqui a pouco Então vamos direto Aqui vai ter os inimigos Que foi fortinho mas Na hora que a gente não aguente Beleza? Aqui o item Ali vai aparecer o inimigo Porrada Mas Quase que eu estou Preciso de dano A gente É o seguinte Aqui no lado direito Subindo aqui a escada É a parte do esgoto Mas vai pegar a chave Primeiro Então vamos direto pegar a chave Vou dar uma arrochada aqui Aqui não tem nada Ai Aqui batei vários inimigos O que tem aqui? Mata os inimigos devagar, tá? Vou só subir e ativar a graça Pronto Se vir atrás de mim é o mapa Eu vou descer aqui Vem atrás de mim Tá tudo Vem atrás de mim Eu vou desitar Vou ficar aqui Vai dar um chaveiro Prateado Subir Uma pequena descansada aqui Vai para subir já um nível Pronto Depois vai dar para subir mais um nível Da Centro do Espírito Desde para cá Vou vir para cá Bichinho ali Vai bater Beleza? Aqui é uma porta Preciso de uma chave Que é de uma Querte Para cá só pegar Pedra de Forja Sombria Número 4 Não está lá embaixo Vou já pegar Aqui Caramba aí Beleza? Então vou voltar para cá Altar privado pequeno Ok? Tem só mais um item Que a gente pode pegar Aqui nos telhados Matar eles primeiro Encher o saco Ok? Não dá para pular aqui Vem ali e pegar aquele item Ok? Agora é só voltar Não chegue a comentar mas eu estou usando tá? Um arco de runa aqui Eu usei antes de iniciar a gravação Aqui esse inimigo é perigoso Então Tentar tirar o máximo de vida possível Antes de me ver Tentar tirar o máximo de vida possível Antes de me ver Beleza Toma cuidado com ele tá? Vamos lá Pra cá Pra cá Pegar Um tal de runa Que eu acho que eu vou usar Bastante no jogo Ah tá aí gente Aqui Aqui a gente vai encontrar O MNPC que vai nos invadir Vai fazer o corte dele também Legal É bem simples mas é legal Aqui a gente vai encontrar E ele vai nos invadir Aqui nessa praça E ele E ele Já sabe como eu faço Matar sim Tem que curar não Digar se não Matei o outro Ou tu vai morrer Beleza? Agora você pega o telemão muito bom Eu gosto do outro dele Insignia do Cruzada Aumenta o dano toda vez que você mata o inimigo Sequência Mas vocês estão de guerra Então praticamente eu vou usar Aqui Vou trocar aqui Brasa no Finigrana E colocar ele Muito bom Aumenta o poder de ataque Após ele derrotar o inimigo Beleza? É isso Então vamos voltar A gente tá ali em cima Se não me engano Aqui Ah tá é só Beleza? Vamos subir aqui Só um item aqui Dois Um cara aqui Beleza? E aqui vai ter dois carinhas Beleza? Aqui é o seguinte Tome cuidado Vem por aqui primeiro Por cima Vai matar Um por um aqui Os caras primeiros Vem por ele e matou Aqui devem bater mais um carinha Tendo que esperar pra me bater Aqui Vai ficar aqui Vai mergulhar aí Vai mergulhar aí Pra fazer quando matar o boss Então Vai pegar a chave aí Tem só um carinha aqui Beleza? Um item Item Vou ativar ruxar e ativar um ataque logo Fogo Pra cá Descer aqui E ativar a graça Graça não Batalha E Pronto E abre o portão Que é aqui Nesse Início Beleza? É isso Então vamos voltar E aqui vai ter duas aranhas grandes Escopio Uma aranha Enfim A gente vai pegar Um arco Mais uma Aranha Aquela era maior Tinha mais vida Pega um arco Beleza? É isso Vamos voltar Deixa os filhotinhos aqui Aqui no lado esquerdo Vamos passar a secreta Vamos por aqui logo Cuidado que vai ter várias moscas Tá? Então Pegou ainda Tentei me desviar Mas Deixou nem Deixou nem me Fazer o enrolamento Olha as moscas Mais moscas Pronto 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 E aqui nessa pasta secreta Você pega né Mais um fragmento Um bravo ali Encosta aqui A parte da quest Pronto E aqui te pega um taliman Que eu acho interessante Que eu acho interessante Automaticamente a tua força Toda vez Se teu espírito Tu assenta de espírito Morre em batalha Realmente a tua força Parece que vinte Trinta por cento Pode ser interessante Algumas bolsas É o seguinte Nessa parte aqui em baixo Não tem praticamente quase nada Tá? Não tem nada É uma entity craft Tá? Uma pedra de forja normal Tá? E um monte de mosca Se quiser lá Pode ir lá Mas eu vou voltar Descer aqui Pegar E subir a escada É bom fazer essa rota Às vezes Porque você Vem cara aqui Esqueci Vamos ver por aqui Ai Você dá de costas Com o inimigo aqui Entendeu? Pega pelas costas dele Deixa ele avançar um pouquinho Que eu vou matar Vou matar esse Jarro aqui, tá? Ninguém me viu Pega aqui Pega aqui mais uma Ai Calma Morri Hehehe Aí volta pra cá Belura Assenta a empresa da torre Vamos notar aqui Abrimos Agora a gente vai lá Pro lugar onde a gente tá Só que vai pra um caminho diferente Já pegar a chave do Jouto Mata aqui esse pássaro Vai cair mais um Vai cair mais um Vai Irmão Irmão Beleza? Vem aqui Deixa que ele vem primeiro Beleza? É bem aqui Passagem secreta Onde você pega A chave do esgoto Pra não cair Pra não cair Aqui tá a chave Do esgoto Já tiver pra lá Aqui Ai Voltar e vingar aquele cara Vingar aquele cara Subir A volta Aqui Como já derrotei o pote Não preciso bater nele de novo Vou pegar aqui minhas coisas Vou pegar aqui minhas coisas Vou pegar aqui minhas coisas Já pegou já cinza de espírito reverenciada Vou matar esse engraçado Naquela hora que eu vim pelas costas dele é muito bom Vou matar ele sem te ver primeiro Cuidar ali Beleza? Aqui Eu roubo bastante pedra de fogo Nada Aqui vai ter válido de migo Então Toma cuidado Mata O grandão primeiro Mais um grandão Beleza Beleza E aqui Tem mais uma cinza de espírito reverenciada Espiritual reverenciada Beleza? Pronto E é o seguinte Aqui nessa escadarão Escadaria Batei um inimigo Ele não dropa quase nada de XP E Ele é muito chato de enfrentar Então Desvia dele, tá? Mas se quiser matar ele fica à vontade Eu vou ruxar Ali ele Olha só Aqui já tem uma graça já Se você morrer É morrer pé da graça, né? É legal, né? Olha Ele vem atrás de mim Ou não? Vamos descansar então Aqui ó Dá pra roubar mais um Nível 5 E roubo aqui mais um nível de fortitude Agora é o seguinte Não vou enfrentar o boss ainda Vamos lá pro esgoto Vamos voltar bem aqui ó Pendura o acertamento da torre Vamos ruxar lá pro esgoto Vamos ruxar lá pro esgoto Vamos ruxar lá pro esgoto Aqui é o portão Bom Aqui vai ter vários carinhas Vamos aí Ó Deixa os caras rezando aí Vamos descer Aqui vai ter vários inimigos Segundo fogo do Mesmer Aqui E pronto A gente vai pegar várias coisinhas aqui Mas primeiro Vem pra cá direto A gente vai matar um boss Pegar um talismã Daquele de boss Daquele de boss Que eu adoro Deixa eu pegar 5,5 kg logo Só Subir aqui Ok Então vamos lá matar ele Aqui dá pra chamar Vamos lá A gente vai pegar Que juntele Ah Vamos lá E aí C центр A gente vai passar Aí Débora Aí Castele E aí Aqui vai Vai explodir muito bem. Beleza. É muito fácil de viado. Não tem nada mais esse aqui. Aqui é o amuleto que aumenta bastante a imunidade. Itens. Itens. E mais. Itens. Agora vai ativar. Um atalho. Caso você morrer para o próximo inimigo que vai enfrentar agora. Vai arruxar para cá. Vai ter mais moscas aqui. Cuidado com eles. E vamos subir essa escadaria. Arrar a porta. E pronto. Está aqui no início de belura. Vamos descansar aqui. Beleza. Aqui é só um item. Vamos voltar. Tem armas para pegar. Dois armas para pegar. Bem aqui tem um item. A pedra de forja. Acho que é. Craft. Craft. Mas a gente não precisa mais comprar isso. Porque a gente pegou ticina nos potes que estavam pendurados nas paredes. E compra essas coisas infinitamente. Com as gêmeas. Tem várias moscas aqui. Então toma cuidado com elas. Eu gosto de fazer assim. Eu gosto de chamar a atenção de todas. De matar tudo de uma vez. Pega aqui a arma. De mão envenenada. E pronto. Mata tudo. Beleza. Mata tudo para não encher o saco. Mata tudo. Tem mais alguém atrás de mim? Não né? Tá vindo aí. Vai pegar essa arma dele. Acho que é mesmo. Ele tá morrendo já. Vem cá. Então. Você pega a arma. Achei que era a sétima vez que eu vim aqui. Eu matei ele. Peguei duas dessas armas de uma vez. Uma que ele pega automaticamente né. E uma de drop. Engraçado. Peguei duas dessas armas. A realidade dessa arma é aquele negócio que ele fez em mim. Que ele bate no chão e sai um negócio de dano sagrado. Deixa eu pegar o último item ali em cima. É. Pronto. Não tem que pegar. Agora vamos lá enfrentar o bote. Que ele é fácil. Mais fácil do jogo. É. Beleza. Deixa a minha morte aí. Ai ai. Chamar aqui a fleja. Vamos lá. Vou tentar mostrar o máximo possível. O 1 e 7 dele. Cadê minhas coisas né. Vou pegar aqui. Ele estuna muito fácil. Então. Pode fazer isso. Você pode rodar ele. Se você quiser. Tem que ficar perto dele. Tendo estunar ele. Aí você roda para o lado esquerdo. Roda para o lado esquerdo. Não sei como ele pegou em mim. Eu nãoforei em mim. Agora eu pego em mim. É mais quando ele troca de poder. Febrou. Ele estuna bem fácil. Para trocar Quando ele troca para gelo Ele leva menos dano de gelo Uma coisa E roda três vezes Ele vai trocar de tudo Trocou Só que quando ele troca ele é atório Não cai em ordem Quando ele troca de gelo Para trás do outro Quando ele congela ele leva mais dano Ele ainda está congelado Trocou Afastada O dano de gelo é sempre em ality Nossa ele Estunou e nem percebi A sua cruz de gelo A sua cruz de gelo Vem ficando perto e fica congelado Vamos lá Beleza? É bem tranquilo no mapa Pega a cabeça do leão dançante E a cabeça do feira divina Que é para a Quert Beleza? Bem tranquilo Ainda mais chamando os amiguinhos Se quiser alguém Você pode tentar já matar sozinho Eu vou ter a atenção bem sempre de decorar Descansar aqui Eu vou subir de nível aqui Está mais na fortitude Acabou que não acabou Mas nós matamos um boss A gente vai ter que Prosseguir com algumas Quests, tá? E abrir aqui Só para pegar Mais uma cinza espiritual reverenciada Aqui Vou subir só para pegar Item de Quests Vou subir Aqui é o final Do jogo Aqui vai pegar um item Ok Aqui Pronto Mas se você ler Mostra Que eu fui lá para o leste A gente vai falar daqui a pouco Beleza? Então é o seguinte Eu vou aqui no equipamento Cabeça Eu vou colocar aqui Cabeça Da Fera Divina Que a gente pegamos aí O que eu vou fazer? Voltar para cá Altar privado pequeno E aqui a gente vai abrir aquela Porta lá com a chave do depósito E aqui E aqui E aqui E aqui a gente encontra Uma NPC Que faz parte da quest Do chifre do enviado Falando com ela Com a cabeça do leão Ela vai te dar um enquentamento Falando com ela Com a cabeça do leão Ela vai te dar um enquentamento Falando do espirito protetor O que vai fazer? Vai só resetar o lugar Vamos voltar para cá E vamos falar com ela de novo Que ela vai te dar um outro item E aqui Vamos falar com ela de novo Sopado de escorpião Beleza? Seguinte Agora eu posso tirar isso aqui E vim para cá Cruz de três caminhos Fica aquele item em mão Sopado A gente vai dar para ele aqui Que é o enviado do chifre Que é a quest Então é Sopado de escorpião Fala com ela de novo Fala com ela de novo Ela vai te dar três Da face de fonada É muito bom Então é bom seguir Pronto Depois que a gente avançar mais Na história No lore Aqui do jogo A gente vai voltar lá com ela Que ela vai te dar outro tipo De ensopado Para dar para ele Agora fica a fleca Ela ajuda na batalha Finalizou Então a gente vai vir para cá agora Cruz do portão principal Beleza? É só falar Tem uma conversa nova aqui Com o lore Vai falar aí Vai lá Conversinha nova E com o E com o Enzbach Batei várias opções aqui Gasta tudo Já gastei aí Presta atenção no diálogo Que ela estiver jogando a primeira vez Pra tu entender ela Ó Legal E afinal ela é aqui Lá na mesa redonda Rapidinho Ok? A mesa redonda Com a lembrança do leão Você pode Pegar aqui Um talismã Que aumenta a potência da tempestade Quem gosta de fazer aí Builds de tempestade Enfim E também Uma cinta de guerra De gelo Beleza? Você pode escolher o que você quer usar Vamos pegar aqui o talismã E é isso É isso Finalizo o vídeo Pelura E daqui A gente vai pra enfrentar aí Acho que o desafio mais Difícil do jogo Agora o próximo vídeo Beleza? É isso Abraço e goody E é nosso